Oh, oh, oh! Papai Noel está aqui na Exclusiva Automóveis! Oh, oh, oh! Estamos esperando vocês com as melhores ofertas! Vem para a Exclusiva Automóveis, porque aqui tem ofertas incríveis, Suelen! Bom dia! Bom dia, Fábio! É isso mesmo! Para fechar o ano, preparamos várias ofertas para você. E estamos de plantão num lugar especial. E você que está vendo a Exclusiva Automóveis no Programa Bem 10, ainda ganha tanque cheio ou transferência. E ganha o cupom para concorrer a viagem para Fortaleza. Vamos conferir as nossas ofertas? Vamos conferir agora, para começo de ofertas! Nós preparamos para você esta Sabeira 1.6. É uma cabine simples. O ano dela, 2012, está impecável por R$ 24.900. Apenas R$ 24.900. Agora, olha só este Honda Fit. É um LX. Câmbio CVT, ele é completão 2017. Hum! Cheirinho de novo! Por apenas R$ 55.900. Eu disse, apenas R$ 55.900. Gostou? Manda mensagem agora para o telefone que está na sua tela, este WhatsApp. E entre em contato agora pelo telefone com a equipe de vendas da Exclusiva Automóveis. Mais uma super oferta. Este Gol 0.6, ele é um Flex. É um completão 2014 por R$ 27.900. Apenas R$ 27.900. Agora, olha só esta Renault Megane. É uma Flex Grand Tour 2013. É o carro para a família. É o carro para a família. Para você colocar a família no carro e fazer aquela viagem de férias. Por apenas R$ 30.900. Eu disse, só R$ 30.900. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você este Kia Soul Câmbio Automático Bancos em Couro. É um X 1.6 2010 por apenas R$ 29.900. Telefone de plantão é este. É o que está na tela. É só ligar que vocês vão fazer o melhor atendimento num local todo especial, Suelen. Isso mesmo, Fábio. Estamos de plantão num lugar especial. Vem para cá que a nossa equipe e o Papai Noel estão esperando por você. Vem para a Exclusiva Automóveis Papai Noel porque aqui só tem ofertas. Ho, ho, ho. Confira nossas ofertas e traga as criancinhas que terá bolinha. Muito bem, Papai Noel da Exclusiva Automóveis porque aqui tem ofertas incríveis esperando por você.